Fala galera, aqui é o Valeu Viana, capitão e jogador da Black Bracos, Starfire. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na NIMO. Meu ideal é NIMO, é NIMO TV, barra Viana 1. Fazer stream diariamente, para por volta de meio dia. Queria convidar vocês para baixar o aplicativo, seguir todos os do nosso time e acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da NIMO, beleza? Vejo vocês lá, valeu! Pô, nem uma coachzinha ainda, o Romulo botou para nós, né? Bora, bora, bora. Vamos mandar mais as peles aqui, ó. Renata a CFPR, pô CF tá um lixo rapaziada, CFPR tá um lixo, tô jogando no latão aqui com os moleque, tô jogando no servidor NA. Mas esse latão aí foda, meu. Não, bora no solte, bora no solte, cadê aí, bora, logo aí vocês. Tô instalando com as ferramentinhas. Ah! Foda, mano, foda. Tô logando já. Tô logando? Como é que tá logando se tu tá instalando, cara? Foda, foda. Querozgo. Tô botando... Vai jogarrapis em NIN, no NA. Tanqed? É. Eu acho que eu tenho, acho que tem erros pra jogar. Eu acho que eu consigo. Não. Ah, não. Dá não, véio. Mas daqui a pouco dá, mano. Vamos X1 aí, vamos X1 quanto isso aí. DM, cara. Os cara vai entrar, tô te falando. Vai entrar, mano? Não, vai. Rapaziada é fiel, cara. A gente sente pra isso, cara. Os caras são vagabundos, boquinha. Tu acha que, porra, quem trabalha dois horas da manhã, né? Só a gente me ama. É free for all. É o que? É feio. Vem, Ninho. Vem, 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 vem. Dá um x1 aqui pra ver cada ideia. Viu vinha? Ah, você tá logando ou não tá? Tá na metade aqui, instalando. Ah, tá instalando ainda? Mas você não jogou nenhum treino hoje, cara. Que? Por que tu desinstalou, né? Eu formatei o PC, tava bugado. Porra, esse aqui não havia aqui? Ah, bota zero em segundo aí, velho. Ok, WP? O que? Rola de AWP? Rola de AWP, bora. Vem, aqui é lá. Entrou um cara aí, entrou um cara aí. Bora que não dê, velho. Bora ver se entra, gente, então? Será? Rapaziada, tá na live aí, rapaziada. Será que tem, gente? Pra jogar, mano? Ping 11, rapaziada. Trem bala, jogo liso. O CFM voltou vendo. Não, mas tá um lixo, mano. Ah, porra, travando pra caralho. Tá caindo mais que o Bocai na pia, ó. Tá maluco. Tá maluco. Aqui em Tango vai mandar porque... Ah, e o Thor, as caras já tão gostando de novo. Mano, hoje é trabalho sério. Cabeça da BD, bar, porte. Porra, sem fofoque. Não, mas aí foi antes dele falar, viu? Isso não foi? Ah, tá com medo. Eu tô sem som, velho. Não, eu também tô, eu te vi, porra. Tô, boqui, dadinho, aninho. Ele vai pintar, não. É, parece que é o quê? Tá arrombado. Ele tá. Bora, bora, bora. Rotor, rotor. Vênia é safado, cara. Ih, qual é, Vênia? Vênia te ajudaria aqui, cara? Eu não, mano. Tá te procurando. Ó, só vale que é esse. Boquene! Boquene! Jogando o passo que o Boquene me ensinou. Ai! Agora! Boquene me ensinou. Porra, mas essa opa aqui é lista. Tem cinco balas, mano. Tá muito raro. Bala, mano. É a moda e pôr, mano. Opa! Vênia, Vênia. Vênia, vou subir não, Vênia. Fica tranquilo, Vênia. Vênia, achei que ia subir. Pode fazer boquene aqui, apelação? Vai, faz. Mas será que vai ser a mesma qualidade? Não, não quer esse, Adriano. Vai tomar no cu. Tá mirando lá. Pode ver aí, ó. Eu tô sem mirar, hein. Papo reto. Pode ver aí, não, Meloide. Errando vários tiros aqui. É mó linda acertar. Vê, veio, veio. Vê, veio. Só quer... Mas era que o Adriano falou que é esse, quem tá vendo lá? Vou ver, vou ver. Caralho, vai que é esse zão, manjão. Não, não tá nada. Foi que é esse, pô, velho. Tá com chiclete na tela. Ixi, deu erro, meu jogo? 80, sei não, hein. Que isso, bagulho detectado que deu aqui, ó. E aí, e aí, Adriano? E aí, Adriano? Isso aí foi que é esse, Adriano. Deixa ver, deixa ver, deixa ver. Vê, vem, Goken. Eu não ouvei. Papo de sujeito homem. Papo de sujeito homem, pô. Foi, foi que é esse, foi que é esse. Vênia, para de ficar do leozinho, porra. Caralho! O que é esse zão? O Vênia tá mirando, Vênia tá mirando. Tô mirando não, tô mirando não. Não tô, não tô, juro por Deus, velho. Moleque, Vênia tá para... Não, mirei, vem aí, pô, tu me deu lá e vem, cara. Ô, Vênia, você tomou, tu tomou... Ai, cara. Tu tomou 80, tá na caixa, tu vai tomar um baratão, filho, pra porra. Caralho, é o fulão que tu deu dentro. Deu o maior fulão, altão. Foda. Não, tava desconcentrado. O cara não sabe mais se tira o blocão. Ah, era. Ei, daima, ali, pô, polinho, deu bacana. Tira o blocão aqui, ó. Ai! Tô espalhando alizinho, né, cara? O boneco anda igual, gente. Tô a KS, velho. Ai. Ok, acertei o pé. KS, Drenin. Ok, pode vir, mano. Ai, não, é KS. Ah, os caras não confiam em mim, não, velho. Drenin tá mirando. O maluco tá só no mirado. E aí, Drenin? Não, mentira. Mentira, mentira, Drenin. Mentira, não, mentira. Não, vai tomar no cu também, não. Vai tomar no cu também, não. Não, é mentira, ó, velho. Mentira, mentira, caralho. Juro por Deus, juro por Deus, menin. Ele tá dando KS, ele tá dando KS. Só KS, caralho, tu já fez isso uma verdade nessa parada. Eu não tenho dó, menino, eu não tenho dó. Você tá me despedindo, menino. Caralho, rapaz. Isso aí é KS, Drenin. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, na moral. KS, Naná tá dando KS. Não tá, não tá, não tá. Não vou, confio não, confio não. Não sei só o moleque, mas o que é? Juro por Deus, por Deus, mano. Papo do sujeito, mano. Caralho, caralho. Pô, viado, eu aguento. Pera que ele tá dando KS. Não tem que fazer, não. Eu sou o Ponte Alta, cara. Eu sou o Ponte Alta, cara. Tem que fazer, não. Mas ele só tá dando KS, não tô usando. Podem, Veni. Vai, poeta. Pode o que, pô? Vem a live aí, pô. Vem, manda o moleque ver aí, pô. Vai ter lá o Duvinho, Aná. A gente tá morando. Pelo do Veni, eu tô do... Não, o Goké é mentiroso. Confira o Goké, não. Não, o Adrien tá dando KS, tá, velho? Adrien tá dando KS, o Goké não passa, menino. O Goké não é, poeta. Pô, a Goké não é que me ensinou, pô. KS, o Goké não é que me ensinou essa aí. Ele não tá dando KS, não. KS, caralho. KS, caralho. Tá sim, cara. Tá sim. Cara, o KS dele tá melhor que o teu, Renan. Tá não, Veni? Cara, meu KS tá bom, cara. É porque eu não fico nervoso. Olha só isso. Eu nunca fico nervoso. Ai! Meu Deus, Renan, o que é essa embala aí? Renan, Renan, explica pra mim. Não, não, para, para, mata não, mata não. Calma aí, calma aí, mata não, mata não. Explica pra mim. Não, 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 agora eu quero ver, eu quero ver. Eu vou, eu vou. Eu quero saber, rapaziada da live. O que que esse cara tá fazendo aqui, parado, ali, mirando ele? Ele tá... Tu tava assim, ó. Tu tava assim, tu tava assim, tu tava assim, né, minha filha? Tu tava assim, tu tava assim, né, minha filha? Ó, ó. Eu fiz assim, ó. Ó, eu subo aqui no bagulho aqui e dou KS reto, pô. Tá ligado? Aqui, ó. Tu tá ensinando um macete pra ele, cara? Aê, mano. Tu não entende não, velho, tá ligado? Vai lá, vai lá, velho. Vai lá, senão... Ó, vou tomar um tiro na cão, ó. Pera aí, Renan, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, não. Aqui, ó. Caralho, bagulho, bicho. E aí, gordão? E aí, gordão? E aí, live aí, e aí, live aí, pô. Pode ver. Suave, pô, suave. Pode ver a live, meu irmão, pode ver a live. Suave, tu homem, suave, tu homem. Olha aí, você aí, você aí, e aí? Não, pode ver a live. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, moleque safado. Pode ver a live, pode ver a live. Vê se tem... Vê se tá ali... Cama aí, cama aí, ele mata na mão. Você quer essa, você quer essa, do velho. Ai, que mentira. Vê, velho. Ai, cara, atirei 80, que pô, nossa. Caralho, fulinho daí, fulinho daí, fulinho da linha. Ai, quase que tu foi pro caralho, Ninho. Ai, aqui. Ai. Caralho, oh, oh. Caralho. Tomia, não, eu mirei, eu mirei, eu mirei, vou dar o kill, eu mirei. Não, foi sem querer, essa, foi sem querer, vai matar aí, foi sem querer. Foi sem querer, eu botei a mira, eu não, esse é hora eu botei a mira. Não tô, não tô, não tô, essa eu botei a mira, eu admito, não sou moleque. Não, foi sem querer, eu botei a mira, velho, porque se eu tava topetinho, aí foi automático, tá ligado? Ele coçou na cabeça. Tu viu que foi sem querer, não é? Que merda. Ai, 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 ai. Ai, amor, vi, quase. Ai, ferrou. Boquene, já tenta depois. Mas tá pegado, hein, boquene. Só que S dá pra boquene não, velho. E demo, olhe, boa, velho. Se eu jogar por nada, boquene ganha, mas só que S dá pra ele não, velho. Ai, pulou. Já era, velho, veio do nada, velho. Ai, tem perna. Opa. Não, não vou matar, não, matei não, matei. E aí? Não, 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 tô com o de vida, tô com o de vida. É moleque. Olha, 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 olha. É mira parada, velho. É mira parada. Não, você tá botando a coach. Eu já sei que é essa aí, já. O que? Bota aí, tu bota aí, Igor. Tá maluco, cara. Olha aí, olha aí. Ele tá dando com vaca, velho. Ele não tá nem fazendo isso aí que eu falei. Opa, pé, foi pro caralho. Não, era, mas aqui é caidinha aqui, ó. Parada no meio do nada. Ah, eu errei, cara, eu errei. Fizou um pouquinho agora. Mas eu errei, velho. Sim, move. Opa, caralho! O que, o que, o que, tela cai, tela cai. Velho, eu tô com um susto, velho. Bota na tela do velho. Aí, ó, ó, agora te surpreenderam. Ó, 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 ó. Ó, ó. Então vai, cadê? Ai, eu acertei, velho. Eu acertei, eu acertei, velho. Pô, tava mal tentando, tentando. Ai, devolveu. Ai, deu, né? Ih, pegou mel pra você embala, fi. Nenhuma, pô. Ah! Pulem da inf. Nada aí, meu filho. Ai! Tá mais que a metade. Não, é assim, rapaziada. Opa, Venni! Avistei na gente. Já era, Venni. Tomou, tomou amor, Venni. Ah! Ah! Eu pensei que ia pular, Venni. Eu mirei pra cima. Eu fiquei cravado. Como? Porra, fra... Ó, cravei, cravei. Desceu, Ninh. Vem. Cravei. Tudo bem, certo. Nem fudendo, Ninh. Nossa, tá, te dou R$100. Vai. Ah! O TP caiu com o shift ali. Cravei, que é essa? Boquê, não cravaram, pô, cara. Que eu dei nele, hein, boquê? Ó, cravaram. Cravado não. Ei! Ai! Ô! Ai! Ai! Uuuuh! Volta pro CSF, velho, pô! Cravado, boquê, né? Isso é o cravado do boquê, né? Ele não conhece o cravado do boquê, boquê, né? Ele não sabe, mas acertinho. Ô, no boquê, né? Tá cravado. É, que, 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 que porra é essa? Que isso, Ninh? Pô, tenta fazer maluquia, você riria, porra do boquê. Só confiar, não dá um... Ai, tu... Ah, não, 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 não. Já é, velho, velho. Não concorri, só fica por parte completo, tá ligado? Ah! Ai, amor, 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 amor! Agora prepara, que tu vai tomar o kill mais exato que do mundo. Não vai, não vai. Ó, um, dois, três. Não vai, birada. Não, não. Ih, caiu. Amor, amor, amor. Agora eu vou fazer o kill. Ah, ainda não, velho, né? E você tava de lado pra mim, pô? O que? Ai! Movimentei, ai! Humilhei agora na movimentação. Humilhei, ele vai olhar pro lado. Ah, achei que tem que olhar pro lado ali. Caralho, eu te acertei, velho. Ai, eu tô logando, Fifi. Ai! Tá bom, tá bom. Foi ruim não, papo reto. Foi ruim não. O que é essa? Ih, bacana, vamos? Tô logando. Dá pro Pokémon, gato. Tipo assim, eu acho que se fosse mirado até, tá ligado? E aí, ei, ei. Eu até ganhava, gato. Dois de dois, eu sei quem com quem. Tá fai, vai, vou criar, vou criar. Eu queria dois de dois aí, bora.